Música Só mesmo com revolução Graças ao rádio e ao parabelo Nós vamos ter transformação Neste Brasil verde e amarelo G é G, G é T, U, Tu, Tu É Lili, O, G do olho G é G, G é T, U, Tu, Tu É Lili, O, G do olho Certa menina do encantado Cujo papai foi senador Ao ver o povo de encarnado Sem se pintar mudou de cor G é G, G é T, U, Tu Tu É Lili, O, G do olho G é G, G é T, U, Tu Tu É Lili, O, G do olho Brasil Oh, rincão querido Invejado pelo mundo novo 안venido estávou seu futuro Porque pretendiam dominar seu povo Surgiu J.B urevlio Vargas O grande chefe brasileiro E, entre teus filhos Como herói Foi o primeiro Ainda temos na memória Esse rasgo de patriarquismo Hoje tens nome na história Na emergência de tão negro abismo Porque existia em teu seio Entre os valores verdadeiros Esse o Leopardas que veio Mostrar ter o Brasil dos brasileiros Brasil, homem tão querido Invejado pelo mundo novo Incluído está por teu futuro Por te pretender e ao dominar teu povo Surgiu Getúlio Vargas O grande chefe brasileiro Quem, entre seus filhos Como herói, foi o primeiro Bota o retrato do velho pra mim Bota no mesmo lugar Bota o retrato do velho pra mim Bota no mesmo lugar O sorriso do velho pra mim Faz a gente trabalhar O sorriso do velho pra mim Faz a gente trabalhar Bota o retrato do velho pra mim Eu já botei o meu, não vai botar Já enfeitei o meu, faz enfeitar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O voto regrado do velhinho faz a gente se animar O voto regrado do velhinho faz a gente se animar O voto regrado do velhinho faz a gente se animar O voto regrado do velhinho faz a gente se animar O voto regrado do velhinho faz a gente se animar O voto regrado do velhinho faz a gente se animar O voto regrado do velhinho faz a gente se animar O voto regrado do velhinho faz a gente se animar O voto regrado do velhinho faz a gente se animar Ai, Gegê, que saudade que nós temos de você. Ai, Gegê, ai, Gegê, ai, Gegê, que saudade que nós temos de você.